A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do estado de Rondônia contra a decisão que garantiu a um portador de doença grave o direito de receber um precatório preferencial, mesmo já tendo recebido outro em igual situação. Quando o governo perde uma ação judicial, ele passa a ser devedor da outra parte. Só que nem sempre existem recursos disponíveis no orçamento para cumprir essas obrigações. Por isso, os direitos se tornam créditos a serem pagos pelo estado. São os chamados precatórios. Esse é seu Medeiros. Em 1964, ele foi cassado pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Na época, era ferroviário. Com a anistia em 1979, ele ganhou na Justiça o direito de receber o pagamento atrasado. Eu fui esperando, trabalhando e esperando, esperando, esperando e cobrando e cobrando e cobrando. Quando eu vi, já havia passado cinco anos, quando eu vi que estava difícil receber, eu procurei vender, procurei alguém que quisesse comprar o precatório e fiquei surpreso. Um total de 180 mil reais me ofereceram 20 mil, me ofereceram 30 mil, até que um escritório me ofereceu 50 mil reais em dinheiro depositado no banco. Vender o precatório é uma opção para quem não está disposto a esperar anos pelo pagamento. Ainda mais porque é uma fila que dá prioridade para quem tem acima de 60 anos ou portadores de doenças graves. Por isso, muitas vezes, o tempo de espera é longo. Há ainda situações em que uma mesma pessoa pode receber mais de um precatório. Foi o que aconteceu com o portador de doença grave de Rondônia. Ele já havia recebido o precatório preferencial do governo. Por isso, o estado alegou que ele não tinha direito ao segundo, porque geraria desigualdade com os demais credores. Mas, o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que como não há previsão legal que determine essa proibição, não cabe ao judiciário limitar o benefício. Só que para o relator do recurso no STJ, ministro Erma Benjamin, mesmo que o credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, ele terá direito à preferência em todos. A questão de ser pago duas vezes, na realidade, não é bem assim. É porque um cidadão pode ter mais de um processo judicial. Tendo mais de um processo judicial, ele tem direito à preferência em pagamento em ambos os processos judiciais, uma única vez em cada um. Tendo mais de um processo judicial, ele tem direito à preferência em todos os processos judiciais, uma única vez em cada um.